Como eu não vou dar a aula inteira, porque a aula do Lótus da Meditação, que é a aula de meditação, dada bem direitinho, não leva menos de quatro horas. Então, vamos ver só o desenho e aí você vai me perguntando o que tiver dúvida. Eu vou fazer assim de uma forma, vou dar as explicações bem sucintas. Mas, então, nós temos no Lótus da Meditação, nós temos os vários pontos dispersos em que a nossa consciência normalmente se esparrama. Quando nós achamos que estamos concentrados, na verdade, nós estamos concentrados num monte de coisas, ou seja, não estamos concentrados, nós estamos dispersos. E yoga quer dizer união. Então, nós vamos unir estes pontos dispersos. Vamos juntando os pontos, juntando e unindo em yekagrata, um só ponto. Aqui nós vamos representar este ponto por uma linha ascendente. Quando nós olhamos estes pontos que eram dispersos e depois foram se unindo, foram se unindo, isto nos parece as raízes de uma planta. Então, vamos por aí. Temos as raízes, temos o caule, um só caule, yekagrata, e depois lá em cima, eclode a flor, abre-se, desabrocha. E essa flor, no caso da nossa filosofia, é um lótus. O que isso representa? Nossa mente dispersa, unem-se os pontos todos, a mente fica concentrada. Então, nós fazemos dharana, concentração, 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 chega num determinado ponto em que essa concentração produz seus resultados. Concentrou-se tão bem, concentrou-se durante tanto tempo que, num dado momento, uma alteração, quase que uma mutação neurológica vai ocorrer. Nossos neurônios estavam habituados a trabalhar de uma determinada maneira. Mas se você insiste em que eles trabalhem de outra forma, insiste, 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 é como se você estivesse educando os seus neurônios a funcionar de uma outra maneira. Até que, num dado momento, mais cedo ou mais tarde, dependendo da programação genética de cada um de nós, num dado momento, pum, a coisa acontece. Esta eclosão é quando a consciência se expande. Então, meditação, que em sânscrito nós chamamos dhyana. É o fenômeno do aumento, da abertura, da expansão da consciência, e não o contrário, como os leigos às vezes supõem. Não só os leigos, também aqueles leigos que ensinam, os ensinantes. E, muitas vezes, induzem a pessoa a entrar num estado de niilismo, um estado de anulação, de redução da consciência, quando nós queremos exatamente o contrário. Então, nós estamos aqui para reduzir a consciência? Pelo amor de Deus, vou fazer meditação para diminuir a minha consciência, diminuir a minha percepção do cosmos no qual eu habito? Não pode ser. Então, os caras eram tão inteligentes, aqueles filósofos, aqueles sábios da antiguidade, iam inventar uma coisa que nos tornasse mais burros, mais alienados? Não pode ser. Isso é uma visão distorcida do Ocidente, porque, quando nós olhamos um sadhu ou um swami, enfim, um daqueles yogis de olhinhos fechados, nós imaginamos que o cara está lá meio dormindo. Deve estar consciência zero. E aí, muita gente, inclusive muitas associações de meditação e escolas de meditação e até algumas religiões começaram a adotar esse conceito e entenderam errado e estavam, ao invés de aumentar a consciência, estavam reduzindo. No curso, eu explico, inclusive, tem uns detalhezinhos, mas hoje eu só estou falando do quadro. Então, não é o curso. Mas, no curso, eu explico, eu dou uma dica de como é que você descobre se a sua consciência está se reduzindo ou se ela está se ampliando. Se ela estiver se reduzindo, você está fazendo errado. Se ela estiver se ampliando, você está fazendo certo. E nós temos aqui também os quatro elementos. Pritivi, apas, vayu e agni. Agni, o fogo. Fogo e o sol. Pritivi, ou elemento terra, que equivale a muladhara, que é a raiz, o suporte da raiz. Raiz está na terra. Isto aqui nós praticamos durante a fase de pratyahara. Depois, subimos para o nível do psiquismo. O psiquismo é representado pelo elemento água. Veja que nós desenhamos um lótus. O lótus é uma planta aquática. Quando você vê aquele lótus na superfície, precisa se lembrar que o caule está no elemento água. A flor está no ar, está na superfície. Mas o caule está na água. E as raízes estão na terra. No lodo. E nada disso existiria sem a fotossíntese, que é representada pelo fogo. Fogo do sol. Então nós temos a planta nos quatro elementos. É uma planta que ocupa os quatro elementos. E os quatro passos finais, os quatro passos mais elevados do Yoga de Patanjali. Sendo que o sol é a iluminação. que é o Samadhi. E nós temos aqui uma dispersão. Aqui temos outra dispersão. Uma dispersão menos importante, que é simplesmente dispersão mental, distração. E uma dispersão que não é interessante. A dispersão pura e simples é só você ir lá e trazer sua mente de volta, trazer de volta, trazer de volta, até que ela fica quietinha. E aquela aqui de cima? Esta não interessa porque essa é baseada em hipnose e nós não fazemos hipnose. Por que que acontece isso? Porque as pessoas fecham os olhos, concentram-se, e às vezes elas entram num desvio. Em vez de aumentar a consciência, entram em hipnose. Mas nós não queremos isso. Então isto é uma dispersão. Dispersão número dois. E a distração e tal é apenas a dispersão número um, que não é deletéria, não tem problema nenhum. Todo mundo, até os mestres, quando meditam, tendem a uma dispersão, só que já sabem como puxar de volta a sua mente e, com isso, entram no processo adequado. A meditação surgiu dentro do contexto do yoga. Meditação à parte do yoga. Mas acontece que o príncipe Siddhartha, ele aprendeu yoga, ele aprendeu sanki, aprendeu vedanta, aprendeu nyaya, vaixê, shikha, por animança, mais isso, mais aquilo, e também entrou nas religiões que existiam na época. Não encontrando a solução do que ele queria, ele queria solução para doença, envelhecimento e morte. Não tem solução. Nós conseguimos ficar menos doentes, ficar bons mais rápido, mas todo mundo vai ter um resfriado, uma dorzinha de cabeça e a gente vai morrer de alguma coisa. Algum dia vamos ficar doentes, algum dia vamos morrer. Isso é natural, isso é assim. Só que, como para ele aquilo era um trauma muito forte, ele queria solução para isso. Não encontrando, ele foi procurando numa, procurando noutra, procurando noutra, aí finalmente ele descobriu que nada lhe dava essa solução. Mas tinha todo aquele acervo misturado na cabeça dele. E ele começou, então, a ensinar, não só praticar, mas também ensinar uma das técnicas do yoga, fora do yoga. Começou a ensinar meditação separado. Só que a meditação é muito boa quando está dentro do seu contexto. Porque você faz mudra, pudya, mantra, pranayama, kriya, asana, yoga, nidra e meditação. Aí conclui a aula. Mas se você se senta para fazer só meditação, pode ser bom, pode não ser, às vezes não é. Então, o que essas pessoas que você mencionou possivelmente estão fazendo é uma alienação qualquer. O cara imaginou, senta ali e faz sem técnica alguma, ou com técnica errada. O objetivo nosso é aumentar a consciência pela redução da interferência da mente. E aí o cara pensa, se ele chegou tanto, ele pensa que é bom, é para reduzir a mente, então é para ficar meio idiotado. Então, eu vou ficar. Mas o que se quer é outra coisa. O que nós queremos é uma expansão, nós queremos uma eclosão da consciência. E isso vai acontecer neste momento aqui. É um momento lá na frente. Olha lá quanto trabalho tem antes. Isso aqui representa anos de trabalho. Você não pode mudar o funcionamento dos neurônios assim. Fiz uma semana, fiz um mês, fiz um ano e pronto, mudou. Não é assim, né? Se você fosse fazer balé ou karatê ou o violino, você ia ter que trabalhar muito para educar os seus neurônios naquele sentido.